Bom dia, povo do Jornal da Manhã. O ex-presidente Lula convidou os jornalistas a que o entrevistassem. Trata-se de um homem condenado pela justiça. Ainda assim, sentiu a vontade para falar de estatura, de tamanho. Isso, claro, no sentido de força, que é o único que ele conhece, que identifica. O único que ele consegue ler. Disse, então, referindo-se ao coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol. Abre aspas. Esse Dallagnol não tem tamanho para fazer o que ele está fazendo. Fecha aspas. É fala grotesca, ouvinte. Típica de um indivíduo autoritário, que despreza as instituições. Afinal, um agente público, por exemplo, o procurador, ou faz o certo ou o errado. São muito evidentes, estão escritos os limites para a sua atuação. E isso nada tem a ver com tamanho, com alcance de musculatura, que é a única autoridade reconhecida por Lula, porque é a autoridade que ele identifica em si. São assim os tiranos, os que têm potencial a tirano. Quando ele diz que um procurador, representante do órgão que acusa agente público concursado, não tem tamanho para executar seu trabalho, o ex-presidente deixa claro que há quem tenha. Claro, ele e os de sua turma. E que isso nada tem a ver com mérito objetivo. É poder daquele que se julga acima dos demais. Para Lula, ninguém tem tamanho para Lula. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan.